Aleluia Aleluia E aí tio? Tudo legal. Tudo legal? Vivendo um sonho. Sabe aqueles desenhinhos que tem um desenhinho que ele só tem a boca vermelha assim ó, o senhor tá igual. Isso aqui é terapia pra pera. Você vai ver como eu vou ficar bonita depois. A mãe não me conheceu, ela falou que não é aquele neguinho fericírio, né? Pelo menos você ficou um neguinho bonitinho tio, de olho verde. Nossa! Eu vou dar uma colidinha até ali. Vai, 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 vai. Dá um bico na capaça. Não tá aguentando? Você tá uns 3 quilos mais pesado tio. Ai que gelado, agora é pra sentar. É! É! Você acaba a terapia? Ih, tá vindo. Vou avalço já. Dizem que os africanos são os melhores corredores, tá aí ó. É verdade. Sid vem do Quênia. Quênia é mais forte. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Ai, 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 ai. Ih, foi. Ih, isso. Aí tem uma... Ai, eu vou tirar meu chinelo. Não, eu perco meu chinelo. Aí tem umas partes que afundam tio. Sabe quanto tempo é que eu não faço isso? Quanto? Acho que nunca fiz. O meu filho que tem olho verde igual o senhor, eu fiz esses dias nele, ele ficou só com os olhinhos também. Antes eu já passei chocolate líquido, agora eu vou granular. É. Vou dar uma granulada. Virou um brigadeirinho. Vou virar um... Deixa... Deixa eu... Vou ter que... Granular mais. Falta pazinha tio. Deixa eu... Tem que rebocar aqui. Deixa eu dar um abraço da mãe. Vai, vai, vai. Pera aí tio. Eu não posso correr tio. Deixa eu chegar mais perto. Tá mais na ponta de cima. Ai, nua. Agora o tio tem no encontro da mama. Vamos ver se ela vai reconhecer. Não tenho. Olha lá a mama. A mama não quer um abraço. Pera aí que eu tô indo tio. Ai, ai, ai. Ser câmera também não é fácil, gente. Eu sou... Precisa ver o meu pé como tá. vó esse é o teu filhinho a gente fez um brigadeiro dele dá um abraço nele vó dá um abraço no teu nenê por toda minha vida ó senhor te louvarei pois meu póligo é a sua vida e nunca me cansarei posso ouvir a tua voz é mais doce do que o mel que me tira dessa cova e me leva até o céu já vi fogo e terremoto vento forte que passou já vivi tantos perigos mas tua voz me acalmou tu das ordem às estrelas e ao parar os meus limites eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo não não Legenda Adriana Zanotto